De volta com vocês. Valeu, Kleber. Kleber Rodrigues falando ao vivo, direto do Rio de Janeiro. Elisavec, como é que foi a volta? Foi bem servida? Faltou alguma coisa aqui nessas últimas cinco horas? Eu achei que eu ia ser esperada com um café colonial nessa bancada. Não, tá lá fora agora. Que é enorme. Tá lá fora agora. Frutas, eu não sei, mas você não deu nem um centavo de presente. Tá tudo lá fora agora pra você. Numa baita recepção que vai ter, Ana. Exatamente. Uma grande festa que a gente vai fazer agora aqui pra homenagear... O RH e a minha carteira de trabalho. Elisavec, de volta ao Novo Dia. O pessoal tá reclamando do meu cabelo aqui, dizendo que tá muito grande. Tá muito comprido esse cabelo, rapaz. Eu vou cortar onde? Tá tudo fechado aqui em São Paulo? Vamos embora, gente. Tá meio sem forma, né? É, vou trazer um gel pra você amanhã. E o pior mesmo é que eu tô naquela fase que ele cresce mais do lado do que em cima. Uma pessoa antiga, né? Mas enfim, gente, acabou o jornal. Acho que temos que ir. Vamos lá, então. Agora vem aí o Live CNN com o Daniel Adjuto e Marcela Raal, que está de volta. Um bom retorno. Marcela Raal, que bom que você tá de volta também aqui. Olha, equipe firme e forte reunida. CNN, a maior do mundo, líder em independência. Tchau, gente. Fique com o Live. Esta é a CNN, a maior do mundo, líder em independência.